Eu dei um passo a fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A saudade já bateu e ela voltou atrás E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim Então ela me falou assim Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Eu dei um passo a fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A saudade já bateu e ela voltou atrás E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim Então ela me falou assim Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Perdoa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me paga de sapato Perdoa, benzinho, tu é meu playboy do mato